Esta é a segunda parte do vídeo de avaliação do McPhee Total Protection. Eu consegui desbloquear o computador apenas com este programa, o OneView Task Manager, impedindo a inicialização daqueles RUG softwares instalados na máquina e que ainda estão, mas não estão residentes na memória neste momento. Estes dois e mais um outro que aqui não aparece. Bem, vou escanear o computador agora, fazer um escaneamento completo e retorno ao final do teste com os resultados do McPhee Total Protection. Ao final do escaneamento do McPhee Total Protection, nenhuma ameaça foi encontrada. Bem, como este computador já foi reinicializado anteriormente, vou agora passar o CCleaner e volto com o resultado do Malwarebytes. Bem, ao final do escaneamento do Malwarebytes foram encontrados 63 objetos infectados. Trojan Z-Bot Spywarez Spywarez Que captam senhas RUG Software Registered Bot PC Defender AeroSmart O Intelinet Está aqui Está aqui SpyCleaner SpyCleaner Enfim, uma série de agentes nocivos se instalaram na máquina. Vamos remover esses agentes nocivos. Vamos remover esses agentes nocivos. Bem, vou agora reinicializar o micro e retorno em seguida com a análise do Online Armor Cloud Scanner. Ao final da verificação do Online Armor, este RUG Software ainda aparece na detecção, uma chave de registro, vamos eliminá-la. Agora, vou escanear o computador com o Norton Power Eraser e retorno em seguida com os resultados. Ao final da verificação do Norton Power Eraser, nada foi encontrado. Bem, meu veredicto a respeito do McPhee Total Protection. Baixa detecção, especialmente de RUG Softwares. Apesar de ter removido vários trojãs, falhou na remoção, na detecção e remoção de RUG Softwares. Necessita implementar um detector de comportamento eficiente para prevenir que essas ameaças mais recentes da internet infectem o computador. Deixou a desejar muito para uma suíte de segurança paga. Esta é a minha opinião. Bem, era isto por hoje. Deixe nos seus comentários, sugestões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!